Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro de Jabaquara, em São Paulo. Nesta praça, como é o nome dessa praça? Não tem nome. Não tem nome? Vamos nominar essa praça. Porque aqui era mato e infelizmente um ponto de consumo de drogas. A Fátima, que é a prefeita regional de Jabaquara, no programa Cidade Linda, fez a recuperação, aliás, transformou o que não era nada numa praça, inclusive com a área determinada para que as pessoas possam caminhar. Agora vamos ter uma estação de ginástica, uma estação PET, mas olha que beleza como está já a praça recuperada e agora vai ser iluminada também, né? Já foi. Já está iluminada. Então também já está iluminada e a população que está aqui, que é vizinha, ficou muito feliz logo quando eu cheguei aqui, me cumprimentaram porque resgatamos o espaço que infelizmente estava destinado àquelas pessoas que lamentavelmente consomem drogas e aos traficantes. agora é uma praça entregue para a população. Fátima, o senhor está de parabéns. É a força das mulheres ajudando São Paulo. Obrigada. Acelera. Eu faço caminhada aqui todo dia com meu filho, que ele é deficiente. e agora está ótimo para a gente caminhar. Está ótimo. É a luta de 36 anos, a gente batalhando para ver se conseguiria uma praça e agora o Dória, o prefeito, realizou o nosso sonho. Então a gente está muito feliz, todos os moradores aqui. Tchau. Tchau.